Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, estou diretamente da avenida Tancredo Neves Um toró d'água, estão vendo né? Uma chuva sem fim, mudança da estação, estamos no outono E vamos passar as informações precisas para os estudantes, aqui é um canal que não tem muita enrolação não A gente é bem direto, hoje o tema é sobre onde os estudantes devem se atentar ao vir fazer medicina no Paraguai E principalmente onde eles vão morar, esse vídeo também é bem esclarecedor para os pais Porque tem muitos pais de estudantes que entram em contato comigo Quero desde já parabenizar a todos os estudantes e família de estudantes que a gente já fez a matrícula No ano passado, esse ano, e os que a gente já está fazendo para o segundo semestre E o grupo de estudantes inteligentes que já está entrando em contato para 2024 Então desde já quero parabenizar cada um que entra em contato, que pega as informações Que faz dessas informações um trabalho mais bem planejado, porque um curso de medicina não é um curso fácil Parabenizo também aqueles estudantes de nível superior que estão vindo em busca de um sonho de fazer medicina no Paraguai Não é fácil, muitos enfermeiros do Brasil todo estão ingressando nessa carreira de poder seguir a carreira de medicina Uma cadeira de medicina, seguir carreira na área de medicina Já que já vem com curso superior de enfermagem Isso já agrega muito valor ao estudante, que ele já vem com aquela bagagem de estudo que ele já tem Então, graças a Deus o nosso canal atende esse público que geralmente já tem nível superior Mas a gente também não pode pegar e dizer que tudo vai ser fácil Então os pais estavam me ligando, me perguntando Leandro, você pode assessorar a minha filha e minha família no Paraguai? Porque muitos estudantes me pedem assessoria para morar no Paraguai Eu estava explicando para muitas famílias que entram em contato comigo E muitos desses que já fiz a matrícula Vieram com os pais fazer medicina no Paraguai Principalmente as meninas Porque todo mundo sabe a dificuldade que é de uma estudante de medicina sozinha no exterior Mas não só no Paraguai, em qualquer lugar do mundo Um pai fica meio receoso em mandar sua filha, mulher, fazer um curso de medicina fora ou estudar fora Isso é um cuidado de pai, a gente também tem que entender isso E na região de fronteira do Brasil também não seria diferente As meninas aqui que eu conheço, geralmente elas dividem casas ou com outras estudantes Quando elas moram no Paraguai, elas alugam apartamento para duas, três, quatro estudantes E elas dividem o imóvel E os estudantes também masculinos Os meninos que precisam de casa para morar no Paraguai Dividem o alto custo de morar do lado de Foz Porque é um alto custo mesmo Eu botei até no canal aí alguns vídeos que eu estou postando dos imóveis que a gente aluga no Paraguai Porque o nosso foco, eu trabalho no Paraguai, eu tenho que divulgar o Paraguai Mas algumas pessoas me pedem para morar em Foz E os que me pedem para morar em Foz, eu tenho que ser bem realista Tenho que morar próximo à ponte da amizade E tenho que morar de preferência num bairro que já tenha Aquelas pessoas que já trabalham com estudantes de medicina Tem muitas famílias sérias aqui em Foz Que acolhem rapazes e acolhem meninas Que querem alugar só um quarto Que querem alugar só um kitnet no fundo de uma casa Mas não é todo mundo que trabalha com isso Tem muita gente que constrói os kitnets e não dá um acabamento Então quando a gente se refere, que a gente chama de quichol no canal Que é uma infraestrutura precária Que quer alugar o preço elevado para o estudante O estudante, nós fazemos reuniões no Paraguai Na faculdade, nos grupos de WhatsApp E reuniões em Foz do Iguaçu para debater esses assuntos E vocês tem que entender que tudo que a gente relata É o que o grupo de estudante conversa Tem uma parcela de pessoas em Foz que acham que os estudantes Não acrescentam nada na cidade Por falta de estudo, essas pessoas não entendem Que os estudantes vão morar seis anos num imóvel Então eles vão gastar com aluguel, com supermercado, com transporte Não é da forma que essas pessoas que não tem estudo Se referem aos estudantes Porque se você fala de diploma Numa região de fronteira onde muita gente Só visa o estudante para alugar um imóvel Ou para vender algum produto para estudante Tem que entender que quando vai vender um produto Tem que vender um produto de qualidade Às vezes o pessoal bota um anúncio Olha, estou vendendo uma cama de madeira A madeira não é boa Olha, estou vendendo um guarda-roupa de madeira O guarda-roupa não é de uma madeira boa Nem sempre de madeira quer dizer uma coisa boa E nem sempre quer dizer que um anúncio presta Por exemplo, hoje mesmo eu vi um anúncio Que o homem estava vendendo uma sanduicheira por 120 reais Gente, uma sanduicheira nova no Paraguai Não chega a 100 reais Então o estudante não é mais aquele estudante que chega aqui Hoje a gente tem a internet Todo mundo é conectado E um estudante fala com o outro Então às vezes quando eu falo alguma coisa no canal Que vocês acham que não é real Os estudantes questionam outros estudantes no Paraguai E eles analisam que o que a gente fala é desse jeito Então as pessoas têm que entender Que para trabalhar com estudante de medicina Não basta ter um imóvel Um banheiro e uma pia E dizer, olha, tem ali, né Quando se tem uma pia, né Porque as casas de Foz nem infraestrutura de cozinha tem Então é uma situação meio precária Então fica difícil um estudante chegar de outra região do Brasil Para fazer medicina E quando vai alugar o imóvel O imóvel não tem nenhuma pia Para lavar louça Então é complicado Aí a gente quando comenta as coisas As pessoas levam para o lado pessoal Gente, ao invés de você estar preocupado em levar o que eu falo Para o lado pessoal Vocês têm que entender Que tem que levar para o lado sério Qual é o lado sério? Vocês têm que ter uma visão de ter acapamento De fazer uma coisa com infraestrutura Para hospedar o estudante Porque não vejo eu Como uma coisa com o futuro Você alugar uma casa para o estudante O estudante só passar três meses e se mudar Aí vocês vão ter que arrumar a casa de novo Para alugar para o próximo Aí fica desocupada Não é melhor já fazer uma estrutura bacana Como muitos design de interiores E engenheiros estão fazendo agora em Foz Pega as casas velhas Estão restaurando Estão adequando Para receber os estudantes Às vezes a pessoa pega uma casa grande E divide em duas casas Três casas Mas com engenheiro Com arquiteto Não faça uma divisão Numa casa de um imóvel Para alugar para estudante De qualquer jeito não Porque pode dar um problema E depois quem é que vai resolver esse problema Agora estamos no período do inverno As casas de Foz Têm o hábito de ter telha de ameanto Telha de ameanto de segurança é zero Porque além de ser cancerígena No verão parece um micro-ondas As casas com telha de ameanto O teto baixo demais Faz com que a casa no verão Fique muito quente No inverno Com a temporada de chuva de vento Entra água por tudo que é lado Então tudo isso a gente tem que avaliar Então quando a gente fala no canal Que quem quer trabalhar com estudante Tem que ter essa atenção E o estudante que vai alugar um imóvel Tem que ter essa preocupação É porque os pais quando ligam para mim Perguntam Leandro Quando a gente aluga uma casa Quais são os pontos que tem que observar Mas não é só em Foz não No Paraguai Em qualquer lugar do mundo Quando você for alugar um imóvel Tem que testar as torneiras Tem que testar o esgoto Tem que olhar se tem infiltração Isso não fica resumido para a cidade de Foz não A gente fala como orientação Que os inquilinos que vão alugar Também tem seus direitos Porque o dono do imóvel Tem um hábito de falar Ah eu vou fazer um contrato Que eu vou botar as cláusulas Mas os inquilinos também tem direito De botar as suas cláusulas no contrato E a das que eu mais gosto De orientar os estudantes É botar Se tiver um problema no imóvel A quebra do contrato é na hora Então vocês botam a cláusula lá Se a casa tiver no inverno Infiltrações Se eu perder algum Equipamento eletrônico Devido As condições do imóvel Tem que responsabilizar o proprietário Porque o proprietário Não pode alugar uma casa assim Eu já aluguei uma casa uma vez em Foz Que era tanta água dentro de casa Que destruiu os equipamentos eletrônicos todos Então É uma situação complicada Então foi uma luta Para resolver essa situação Que eu passei então E resolvi Mas vocês tem que entender Que quando a gente fala isso Não é por mal não Isso é para a gente Orientar as pessoas A saber trabalhar com o público Que vocês desejam Já que vocês desejam Trabalhar com estudantes Olha tem um senhor Que tem uma casa Num lugar tão distante Só porque a casa é imobiliada Com quatro camas Ele disse que a casa O aluguel é Três mil reais A casa é longe Longe, longe, longe Aí a menina ligou para mim Leandro ele quer três mil reais Gente com três mil reais Você aluga dois apartamentos Próximo a Ponte da Amizade Cada um por mil e quinhentos Maravilhoso Então você também tem que ter noção De dinheiro Dinheiro não cai do céu Quando a gente fala para os estudantes Que tem que ter uma cautela De quando vai estudar Ou morar no Paraguai As meninas que tem essa dificuldade É porque em qualquer lugar do mundo Menina sozinha É uma situação de risco Dependendo da situação Então eu não recomendo Nem do lado de Foz E nem do lado do Paraguai As meninas morarem sozinhas Eu conheço algumas senhoras Muito respeitadas aqui Na cidade de Foz Que aluga quartos e apartamentos Para estudantes de medicina mulher Só que o que acontece Alguns deles não é tão próximo a ponte Mas é um ambiente familiar Então muitos pais ligam para mim Em busca desse objetivo De conseguir um ambiente familiar Aí as pessoas dizem Leandro você recomenda As meninas dividir Várias estudantes O mesmo imóvel Eu acho muito complicado Porque eu tenho amigas que dividem E elas entram em desarmonia Umas querem fazer festa Outras querem dormir tarde Outras querem dormir cedo Outras querem criar pet Outras querem ficar saindo de carro Fazendo barulho Quando chega de noite É complicado, não é não? Imagine você dentro de uma casa O barulho todo dia no seu ouvido Não é verdade? Então privacidade É o objetivo final Do estudante de medicina Eles não vêm para cá Para a fronteira Para brincar Eles vieram para um sonho De buscar o diploma de medicina É uma coisa que é muito bacana Que a gente vê muita gente empenhada Graças a Deus O nosso canal A gente trabalha muito Com esses estudantes Não são poucas pessoas Que estão aqui Tá entendendo? Às vezes o pessoal acha Que a minha vida é fácil É porque não é eles Que estão trabalhando, né? Meu trabalho é fácil Porque não é você que faz Então é nesse nível Então a gente não dá Muita satisfação Né? Para as pessoas não Porque realmente A gente não tem que prestar Satisfação para estranho É aquela regra Que a gente diz De convivência na fronteira Sua vida particular É sua vida particular Menos é mais Então não fale Da sua vida com estranho Não fale Da sua família com estranho Se resuma A faculdade de medicina E se resuma A tentar localizar Um imóvel bacana Tem estudantes de medicina Que são enfermeiros Que vão ter que transferir O Corém Para essa região Que ligam para mim Aí diz Leandro Tem que transferir O registro de medicina Para o Paraná Me ajuda? Eu ajudo Tem outros que dizem Olha, acabei recebendo Uma ligação De uma jovem Pedindo Leandro Eu quero investir Na cidade de Foz Me ajude A pegar as informações Junto à prefeitura Então a gente tem Uma pessoa na prefeitura Que nos orienta E passa as informações Então a gente tem que fazer As coisas com decência Com clareza Não enganando as pessoas Então o nosso canal Tem esse privilégio De já estar chegando agora Os 4 mil inscritos Com alguns alunos Residindo em Foz E alguns alunos Residindo na cidade De Oeste E esses alguns alunos É um bom número Quando a gente fala Alguns é bastante Porque eu matriculei Muitos no ano passado Já matriculei muito Para esse ano E já estou matriculando As pessoas Para o segundo semestre Mas as pessoas Não tem A noção Do trabalho Do próximo Então elas acham Que é tudo fácil Que não é fácil Então, ó Estamos agora Num período do outono Quem não comprou Os agasalhos de fio Quando eu falei Agora já está sentindo No bolso Olha, o rapaz Comprou numa semana Um agasalho Por 50 Um moletom Hoje já é 80 Semana que vem Já vai ser 100 Daqui 3 semanas Com o inverno Aquele moletom Já é 150 Então a gente orienta As coisas bem direitinho Num canal Mas as pessoas Não seguem as orientações O mês de agosto É o período mais frio Que tem aqui Em Foz do Iguaçu Julho e agosto E os estudantes Que vão chegar aqui Vão sentir isso na pele Então a gente faz Esse serviço de assessoria Com muita responsabilidade Porque a gente Não pode pegar O filho das pessoas E chegar aqui Numa região dessa De fronteira E dizer Aluga aquela casa ali Porque fulano Não está alugando Não Você tem que ir lá Na rua de noite Ver se a rua é segura Conversar com os vizinhos Saber se aquela casa Já teve algum problema Saber quem for Um morador antigo A pessoa tem que levantar Todo o histórico De onde vocês vão morar Vocês vão morar Por seis anos Não é brincadeira Então prestem atenção Se precisa de localizar Os imóveis Na cidade de Oeste Liga pra mim Que eu faço um serviço Da assessoria De localizar esse imóvel Se precisar dos imóveis Do lado de Foz de Iguaçu Ligue pra mim Que a gente também Faz essa busca Do imóvel Aqui do lado de Foz Mas com responsabilidade A gente não pode Pegar os estudantes E sair Botando em qualquer imóvel Que não é assim Que se faz Então aqui é Leandro Tambeli Para o canal Nós em Foz Já estou fazendo As matrículas Para 2024 A gente já começou Agora né Fazer as matrículas Para o segundo semestre Mas já estamos Se organizando Fazendo a matrícula Para 2024 Porque já tem aluno Querendo fazer Para 2024 Então a gente já está Se organizando Sobre isso Então A gente já começou O segundo semestre E eu vou agora Na faculdade Essa semana Tirar as outras dúvidas O tempo de Foz É assim ó Todo nublado Chovendo o tempo todo E temos que Se precaver né Porque o inverno Vem aí E esse ano Vai ser bem rigoroso Bem frio Então deixa esse like Compartilha o vídeo Divulga o canal Que junto e misturado A gente faz a diferença né Na fronteira Passando as melhores informações E é como eu digo sempre Toda informação É importante Principalmente para vocês Que não conhecem Essa região E não se leve Por comentários De Instagram E de alguns grupos Porque tem muita gente Que são fake né Que elas criam Uma cortina de fumaça Para desviar o estudante Do rumo Eu já vi estudante Ouvir comentários De Instagram E se desviar E depois não tinha Como resolver o problema Matriculado Numa faculdade Que não tinha procedência Ou muitas vezes Fazendo assessoria Fantasma Com pessoas Que nem moram em Foz E nem moram No Paraguai Então deixa esse like Compartilha o vídeo E sobre o mutirão Para fazer a documentação No Paraguai A gente orienta Bem direitinho O serviço nosso Para o estudante Não ter que precisar De terceiros Para fazer assessoria De visto provisório Então aqui é Leandro Também para o canal Nós em Foz Precisou Chama no WhatsApp Está na descrição Desse vídeo Meu nome Tchau 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 Tchau